E aí, viajantes! Hoje eu tô aqui num lugar em Foz do Iguaçu, de onde a gente consegue ver três países ao mesmo tempo. Será que você já sabe onde eu tô? Se você falou Marco das Três Fronteiras, acertou! Pois hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do complexo turístico Marco das Três Fronteiras. Vamos comigo? O Marco fica um pouquinho afastado do centro de Foz do Iguaçu, mas é muito simples chegar aqui. Você pode vir com o seu receptivo, você pode vir de ônibus ou também de carro. A arquitetura aqui do Marco das Três Fronteiras é muito interessante, porque é uma espécie de uma vila cenográfica das missões jesuíticas, que remonta os locais onde viviam os índios e os padres jesuítas do século XVI e XVII. Ali atrás de mim tá o obelisco que foi construído em 1903. Uma curiosidade, na Argentina também tem um obelisco, que foi construído na mesma época. O Paraguai também tem um obelisco, mas no Paraguai foi construído só em 1960. Pra vocês entenderem, daqui a gente consegue ver a Argentina e o Paraguai, estando no Brasil. E aqui dentro, além da gente ver o obelisco e também ver o encontro dos rios e dos países, tem bastante coisa pra fazer. Logo na entrada tem uma loja de souvenirs, tem um labirinto, tem um playground, tem um restaurante cabeça de vaca e tem alguns quiosques onde a gente pode comprar bebidas e também alguns lanches. Daqui a gente vai conseguir ver o Rio Iguaçu e o Rio Iguaçu. E aqui é o momento exato onde o Rio Iguaçu se encontra com o Rio Paraná. Por isso que Foz do Iguaçu tem esse nome. Que aqui é exatamente a Foz do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu vem de lá das cataratas. E o Rio Paraná é onde está construída a usina da Itaipúbio Nacional. E aqui dentro do marco você vai ver o memorial pro Álvar Nunes Cabeça de Vaca. O Álvar Nunes Cabeça de Vaca tem o título de descobridor das cataratas. Porque em 1542, quando ele estava vindo a pé de Santa Catarina em direção à Assunção, ele passou por aqui, aí ele viu o encontro dos dois rios e ele também foi o primeiro europeu a ver as cataratas. E para comprar os ingressos aqui para o marco da Assunção, das Seis Fronteiras tem quatro possibilidades. A primeira delas é na bilheteria, a segunda delas é aqui nos totens de autoatendimento, a terceira é pelo receptivo local e a quarta também direto pelo site do marco das Seis Fronteiras que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o vlog está acabando, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e aprendido um pouquinho mais sobre o marco das Seis Fronteiras. Valeu gente e até a próxima! E aí